Eventos climáticos podem levar de 800 mil a 3 milhões de brasileiros à pobreza extrema a partir de 2030. O alerta é do Relatório sobre Clima e Desenvolvimento para o Brasil, divulgado hoje pelo Banco Mundial, que avalia políticas e opções para que o país cumpra seus objetivos climáticos e de desenvolvimento. Segundo o estudo, as secas, enchentes e inundações nas cidades causam perdas de 13 bilhões de reais ao ano. Mesmo que o Brasil tenha reduzido a quantidade de pessoas que viviam em situação de pobreza extrema nas últimas três décadas, aumentou em 2015 e 2016, atingindo 5,8% da população em 2021. Uma desigualdade que expõe ainda mais os pobres ao risco de desastres e mudanças climáticas. De acordo com o relatório, reduções do rendimento agrícola relacionadas ao clima, eventos climáticos extremos, alterações nos preços dos alimentos, impactos na saúde e redução da produtividade do trabalho devido ao calor são alguns dos fatores que podem levar a um aumento da pobreza extrema, variando de 0,4% a 1,3% até 2030. Mas ainda dá tempo de reverter esse cenário, com o investimento. O ponto de partida seriam os objetivos estabelecidos pelo próprio país no Acordo de Paris e nas edições da Conferência das Partes, o relatório Recomendações em Quatro Frentes. Dessa forma, o Brasil pode atingir um desenvolvimento verde e acabar com o desmatamento ilegal até 2028, além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050.